Nesse canal aqui eu já quebrei vários recordes do Fortnite, mas o que eu nunca fiz foi quebrar um recorde da vida real E por isso nesse vídeo eu vou quebrar recordes da vida real só que no Fortnite, é claro né velho E o primeiro recorde já é o recorde de maior explosão do mundo E por isso eu plantei mais de 200 bombas invisíveis aqui Além desses galões de gasolina e carros que também vão explodir Então bora ver essa explosão velho, eu espero que pelo menos o meu Fortnite não explodem Tem no mínimo mil bombas aqui Eu quero muito ver o que vai acontecer aqui velho Já tem uns tanques que tão meio que pegando fogo ali, mas eu não era para estar com 200 não velho Tá, vamos lá, 1, 2, 3 Nossa senhora, que isso? Mano, olha esse carro voando Mano, o Fortnite tá lagando muito, muito Ok, eu acho que crashou Eu acho que eu crashei o servidor do Fortnite Eu não consigo mexer, literalmente E nem terminou de explodir tudo ainda Crashou, tá? Literalmente o Fortnite crashou, não tem mais como jogar Mano, olha isso velho, eu literalmente não consigo mais nem fechar o Fortnite Eu tô tentando de tudo fechar ele cara Mas crashou definitivamente, eu tô aqui mexendo o mouse Então definitivamente eu bati o recorde de maior explosão do mundo E o próximo é o recorde de pulo mais alto com uma moto Eu tenho que pular a mais de 200 metros de distância com uma moto velho Tá, vamos lá, eu já achei uma moto aqui pra bater esse recorde E agora eu preciso achar uma montanha muito alta Ou alguma coisa parecida velho O recorde de pulo mais alto com a moto na vida real é 200 metros de altura velho Tipo aqui eu acho que já são uns 50 metros, talvez? Calma, eu tive uma ideia Eu posso pegar o máximo de material que eu conseguir E subir uma rampa enorme velho Assim é literalmente impossível eu não bater o recorde Só preciso fazer isso rápido porque a safe tá fechando Tá, 210 metros agora Vamos lá velho Vou pegar essa moto e acelera tudo que dá Vai Nossa senhora, se eu não bater 210 metros velho Nossa senhora velho Tá, esse com certeza foi o pulo mais alto de todos com uma moto velho Tá bom, quer muito mais fácil fazer isso aqui no Fortnite do que na vida real Mas tanto faz, eu bati o recorde Agora eu preciso quebrar o recorde de escalada mais rápida de todas Então eu preciso escalar essa parede inteira aqui em 10 segundos Então vamos lá, primeira tentativa Ahn, ok Ahn, já caí Tá, não vai ser nem um pouco fácil E vamos lá de novo Aqui Nice Tá, tô conseguindo Agora só pula... Não, não Só pula aqui 12 segundos velho Como assim? Tá, mas é só melhorar um pouco que eu consigo Não mano Tá, por incrível que pareça eu tô uns 10 minutos tentando isso aqui velho Mas eu acho que eu tenho uma estratégia Se eu for fazendo isso aqui, ó Em diagonal Eu consigo chegar ali e já pular Então vamos lá Ok Só preciso escalar mais esse Agora eu consigo pular direto Nice Conseguei Mano, deu certo isso Como assim? Eu não tinha pensado isso antes Tá, vocês tão vendo que eu tenho esse cubo mágico profissional aqui Ele tem literalmente 16 lados, mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ele tem 16 Eu não preciso nem contar E tem um detalhe Eu nunca nem tentei montar um cubo mágico na vida E muito menos um cubo mágico profissional de 16 lados Isso aqui é impossível Mas o recorde de tempo que alguém conseguiu montar um cubo mágico Sem nunca ter tentado montar nada antes Foi 12 horas e 24 minutos seguidos Então eu vou tentar bater esse recorde aqui Eu não sei se eu vou conseguir Mas pelo menos eu vou tentar montar isso aqui Vocês podem ver que ele já tá montado Então eu preciso embaralhar ele Tá, vamos lá Eu vou deixar isso o mais difícil possível, velho Tá, eu tô uns 5 minutinhos aqui embaralhando o cubo mágico E ficou assim, velho Tá literalmente impossível de montar isso aqui, sério Mas como isso provavelmente vai demorar muito Eu vou mostrar outro recorde pra vocês E esse aqui é o recorde de tiro de arco e flecha mais longe de todos O recorde oficial é de 188 metros Então eu coloquei meus amigos em uma ponta do mapa E na outra ponta eu vou ficar tentando acertar eles com esse arco aqui Eles já tão lá Me avisa se o tiro passa perto Pera aí Passou alguma coisa perto aí? Não Nem um pouco? Não Vocês tão vendo alguma coisa? Nossa, eu vi agora, mas tá muito longe ainda Mais pra baixo ou mais pra cima? Bem mais pra baixo, bem mais pra baixo Aqui? Nossa, nossa, sério, passa muito perto, velho Mano, como é que não tá pegando, velho? Acho que essa p*** aí não mata, velho Tá, mas acho que tá encostando em vocês Não tá dando dano então por causa da distância Tá, então o tiro encostou Só que não tá dando dano Mas eu acho que o recorde foi batido, né? Tá, eu consegui botar dois vermelhos aqui E dois aqui também, velho Só que ainda falta muita coisa E eu tô pensando seriamente em desistir, velho Eu tô há uma hora Eu não consegui ter nada de progresso nisso aqui, velho Eu não sabia que era tão difícil, não O recorde de peixes pescados é desse pescador aqui E ele pescou 189 peixes em um dia só Então a gente vai ter que pescar no mínimo 200 peixes até a partida acabar Alguém quer vara? Alguém quer vara? Eu levo aí Tô levando vara, velho Achei, achei vara de pesca Boa, 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 velho Bora com essa granada aqui Essa granada também, eu acho que dá de pescar peixe com ela Deixa eu ver Hoje a gente vai despeçar uma poça Nice! Boa, já conta três peixes aí, velho Três peixes já Quatro, cinco, seis peixes já, velho Eu tô pescando só arma, gente Ferrou Relaxa, relaxa A gente já tem seis peixes já, velho Sete Tô chegando, tô chegando aí Oito peixes Dez Outro peixe aqui, doze peixes já A gente pode pegar aquele peixe que dá de pescar em qualquer lugar, velho A gente só tem que dar sorte de vir ele Nossa, é verdade Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui Consegui, consegui aqui, ó Pesca de água viva Consegui também, consegui também Suas água viva Rapaziada, não problema Apertem o mapa aí Vocês vão ver que a safe não fechou em nós, velho Meu Deus, velho Ah, não, velho Pelo menos a gente tem bastante cura aí A gente pode comer eles A gente tem 40 peixes aqui já Tamo quase na metade do record Tá, rapaziada Acho que a gente já tem uns 90 peixes aqui, tranquilamente, tá? Nossa, tem muito aqui, cara Mano, a safe tá logo ali, velho Ferrou demais A safe tá comendo, a safe tá comendo, velho Fiquem pescando que eu vou curar vocês Já que vocês estão com o perco lá Mano, é muito peixe, velho Deve faltar mais uns int, mais ou menos Vamos pescar até a gente morrer Depois a gente vê na edição quantos que a gente pescou Acho que é mais seguro Já vai começar o distúrbio A gente vai tomar 30 de dano, velho Começou, 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 começou o distúrbio Ai, come tudo, come Meu Deus, vai, 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 vai Vai logo, vai logo, vai logo Continua pescando A gente pode pescar o máximo possível Tô pescando, tô pescando Eu vou curar vocês Não para, velho, não para Nossa, o quê? Que isso? Que isso? Eu só morri Eu fiquei vivo, então eu acho que eu ganhei A gente conseguiu pescar no mínimo 300 peixes, velho No mínimo, sério Enquanto isso, eu ainda tava tentando resolver o cubo mágico de 16 lados Mano, eu tô conseguindo montar, sério Olha isso Eu fiz uma, duas, três Eu fiz seis azuis aqui, velho Só que a minha felicidade durou pouco Porque depois de uma hora tentando Tá, eu tô há mais de duas horas aqui Eu acabei de perceber que eu desmontei o azul, velho Agora só tem cinco Eu não sei onde foram paradas as outras peças Tá, eu acho que é um sinal pra eu desistir, talvez Não sei Esse garotinho aqui pulou 5 mil vezes em uma câmera elástica Então eu vou ter que fazer isso no Fortnite Tá, pra fazer esse recorde, como eu falei Eu preciso quicar 5 mil vezes em uma câmera elástica A gente não tem uma câmera elástica exatamente como a do cara que quebrou o recorde Mas a gente tem isso aqui no Fortnite Então bora quicar Só que o problema é que demora muito, velho Olha isso Dá mais ou menos uma quicada a cada segundo Então eu ia demorar mais ou menos quatro horas pra fazer isso tudo E ainda tem o risco de eu sair voando, que nem eu fiz aqui Então eu não posso nem sair do PC, velho Mas vamos lá E depois de uma hora tentando bater esse recorde Eu tive uma ideia genial Eu posso fazer basicamente isso aqui, velho Edita aqui, aqui e aqui Agora eu pego uma câmera elástica assim E viro de cabeça pra baixo, velho Se isso aqui funcionar vai ser genial E bora Nossa senhora Meu Deus Mano do céu, velho Tá, eu vou bater o recorde muito, muito, muito rápido agora Editor, dá um jeito de contar aí, velho Por favor Eu tô fazendo tipo 10 vezes mais rápido Eu não consigo nem ver o que tá acontecendo na minha tela, cara Tá, beleza Eu acho que eu terminei, velho Eu cliquei no mínimo 50 mil vezes aqui Não é possível Recorde quebrado, velho E esse lenhador aqui plantou mais de 298 árvores em um dia só E eu vou quebrar esse recorde Só que tem um problema Não tem como plantar árvore no Fortnite, como vocês sabem, né? Então ao invés de plantar árvore A gente vai tentar destruir elas Tá, pra quebrar esse recorde A gente tem que quebrar 300 árvores, velho Porque a pessoa que mais plantou árvore no mundo No caso, uma pessoa sozinha, né? Plantou 297 árvores no total Em 24 horas A gente vai destruir 300 agora E eu já quebrei a primeira árvore Três árvores Quebrei mais uma aqui Cinco Seis Sete Tá, não vai ser tão difícil não, velho Se bem que a pessoa plantou uma árvore sozinha A gente vai destruir em três Então eu não sei se vai valer não Mas vamos fazer Onze Doze Tá, o problema é quando a safe começar a chegar, velho Porque só tem árvore basicamente em grande a gaiata Não resta só tem tipo um pouquinho de árvore Sai da frente Nossa senhora Que isso? Meu Deus, velho O cara me atropelou, cara Mano, pior que esse carro é muito roubado pra quebrar árvore A gente já bateu recorde facinho Aqui na minha contagem já foi 82 árvores Mano, a safe ferrou muito, velho Vamos pra neve, que lá tá safe Falta mais 120 árvores só, velho Abrei duas Nossa, tem muita árvore aqui Tá tranquilo A gente só precisa destruir todas essas árvores aqui Nossa, tem muita árvore Tá, falta só mais 27 árvores A gente limpou quase todas as árvores do mapa, velho Tô chegando, tô chegando Não sei se tem 20 árvores aqui não, velho Mais uma Dezoito Dezessete Dezesseis Tá, só mais cinco agora, vai Quebrei uma Duas Quebrei duas Falta só mais uma Pera, vamos quebrar junto Vamos quebrar junto a última Aqui, ó, essa árvore aqui Vai ser essa aqui, vai ser essa aqui Let's go Finalmente, mano A gente quebrou muita árvore, velho Tá, eu tô há muito tempo montando aqui Eu acho que eu consegui alguma coisa de novo, velho Eu consegui botar Um, dois, três, quatro, cinco azuis de novo E aqui desse lado também tem vários amarelos Então eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa Daqui a pouco eu vou conseguir montar isso aqui completamente Eu só preciso dar um jeito de completar esse azul aqui, mano Se eu conseguir completar uma cor Eu já tenho 50% do cubo pronto, basicamente O recorde de maratona mais longa da vida real Que eu conheço, pelo menos, são 1.472 km E o mapa do Fortnite tem 2.000 km Então pra bater esse recorde Eu preciso atravessar o mapa do Fortnite inteiro Em 15 minutos Só que o problema é que o mapa do Fortnite tem quase 2.000 metros E tem muita gente nesse mapa que pode matar Então vamos começar a correr rápido E outro detalhe é que a gente tem que dar muita sorte Pra safe fechar exatamente pra onde a gente tá indo Nossa, fechou Tá, tá, safe fechou aqui, literalmente, velho Então é só caminhar um pouquinho pra fora da safe Que eu já vou ter batido o recorde Mano, a safe fechou onde eu queria de primeiro Isso aqui foi muita sorte Eu só não posso demorar E tenho que dar sorte de não encontrar ninguém no caminho, velho Que vai ser meio difícil Já que eu vou seguir uma linha reta E tava tudo indo muito bem Até que eu dei de frente com esse cara aqui Calma aí, calma aí Tem um cara ali, velho Eu ia falar que eu posso pelo menos pegar item no caminho Nossa, ele não me viu Ele não me viu, graças a Deus Deixa eu passar pelo canto aqui, ok Como eu tava dizendo A gente pode pegar item no caminho Pra conseguir tancar a safe quando a gente chegar lá, velho O que vai ser inteligente de se fazer Então eu vou fazer isso Ah, eu já vou limpar esse suco Porque a gente pode correr mais rápido com ele Vamos lá, 1500 metros, velho Nossa, não, calma, calma Para de me atirar, para de me atirar Pelo amor de Deus, velho Eu tenho baicura pelo menos Eu desci pra baixo da montanha E não vai conseguir mais me atirar E falta só mais 1000 metros, velho 1000 metrinhos só 600 metros só, mano Vou pegar material no caminho pra me defender Porque provavelmente vai ter bastante gente lá Mano, eu não acredito que eu vou conseguir fazer isso aqui de primeira E eu tava chegando muito perto Falta só 300 metros pra eu conseguir bater esse recorde 300 metros só Vamos, 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 vamos Tá ali na minha frente, velho Tá ali na minha frente Calma aí, na real é um pouquinho mais longe É 200 metros Mas ok, eu tô muito perto, velho E eu tenho cura pra tancar a safe Então provavelmente eu vou conseguir A não ser que tenha um cara bem aqui Mas eu espero que não, velho Chegando nos 100 metros Estou chegando nos 100 metros 50 E... Nice, velho Conseguimos Batemos o recorde e ainda sobrou 3 minutos, velho Fizemos isso aqui em 12 minutos Cara, eu dei muita sorte da safe fechar aqui E não ter ninguém no meio do caminho, sério O recorde de maior número de bolas de neve feitas em 1 hora É de 97 bolas de neve E é exatamente esse recorde que a gente vai bater agora Tá, pra bater esse recorde a gente vai fazer 101 bolas de neve E não desse tamanho aqui A gente vai fazer bolas de neve gigantescas Já que o recorde é de maior número de bolas de neve gigante Então vamos lá Tá, no mínimo desse tamanho, velho E já foi 2 4, 5, 6 Já foram 6, 7, 8 bolas de neve, velho Chega aí, velho Vamos ver como é que vai ficar 3 batendo na mesma bola Nossa, vai muito rápido, velho 14, 16, 17, 18, 19 Tá, seguinte Vamos fazer um negócio aqui, ó Quem conseguir levar uma bola de neve lá em cima primeiro vem Você começando agora já Já comecei já E que isso, que isso Eles começaram lá na ponta, velho Bom, você não falou o tamanho Então vamos empurrar essa pequenininha aqui Ah, não, ah, não, velho Vai, vai Vai Ah, não, deu certo Tá, falta só mais 5 bolas de neve, vamos lá Bora, bora Uma Três Quatro A última, a última, a última Vai, vai, só mais uma, só mais uma Faz aqui, faz aqui Vamos fazer uma grandona e eu vou usar a arma nela E essa aqui é a última Nice, finalmente Já que o recorde de arcoflash acabou não funcionando Bora testar se o tiro de sniper mais longo funciona Tá, agora com a sniper eu acho que vai funcionar, velho Eu vou atirar aqui mais ou menos Chegou perto? Nossa, passou por cima de mim, velho E aqui? Nossa, um pouquinho mais baixo, só um pouquinho mais baixo Pô, não é que a batida demora muito pra recarregar, velho Vou tentar de refe de caça Como que não tá pegando, velho? Ah, não mata, não mata, não mata Não mata também? Pegou o tiro no caô e não matou Tá, eu acabei de conseguir uma coisa A gente tinha conseguido montar o azul, como vocês viram E agora eu consegui quase montar o amarelo Olha isso, velho Só que tem um problema Eu pesquisei um pouco e eu descobri que quando tá quase completando uma cor As outras se perdem Então eu basicamente perdi o meu azul que eu tinha completado antes, velho E eu já tô, tipo, há 4 horas tentando montar isso É sério, eu tô há 4 horas nessa cadeira parado Tentando montar isso aqui Já tá quase ficando de noite, velho O próximo recorde é o recorde de maior número de frutas comidas em 24 horas E pra isso eu vou precisar procurar todo tipo de caixa de fruta pelo mapa E comer o máximo de frutas que eu conseguir O problema é que não tem muita fruta no Fortnite Então eu não sei se vai ser possível bater esse recorde em uma partida só Então o trabalho de vocês é achar fruta e dá pra mim comer Bora, velho, entra aí, calma, entra aí, calma Vamos procurar Vamos, 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 vamos Será que tem alguma coisa aqui, velho? Mano, eu não sei nem se tem tanta fruta assim no Fortnite hoje em dia A gente precisa achar aquelas caixas de fruta lá, velho Ah, dentro dessas caixas aqui geralmente tem coisa de fruta, velho Aqui, achei uma caixa de fruta Tem duas frutas aqui Achei, achei Achei maçã e alface Tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4 Eu vou tomar dano aqui pra poder usar, pera aí Tá, velho, lá deve achar bastante coisa Comi 4 frutas já É, pra granja gaiata, velho, lá deve achar bastante coisa Achei uma caixa de fruta aqui Pera Tá, veio 2 cocos e 2 bananas, velho Já é alguma coisa Já foram 8 frutas Aqui, achei, achei Eu tenho 8 maçãs, 4 repolhos e 8 cocos Nossa, tem muita fruta ali Eu vou ter que voltar Mano, olha o tanto de fruta que tem aqui, velho Nossa senhora Nossa, quebra, velho Quebra, quebra, quebra Tem muito milho Não vou porra nenhum Ok, falta só 20 frutas agora Dropa as frutas, dropa as frutas rápido Não vou dropar, vou dropar tudo aqui Estou indo pra safe, estou indo pra safe Ok, ok Eu vou tomar dano de queda Ok 8, 7, 6, 5 Let's go, 68 frutas, velho Numa cidade do interior Os moradores conseguiram montar mais de 200 bonecos de neve Então pra bater esse recorde Eu vou preencher esse mapa inteiro com boneco de neve Tá, o próximo recorde é o recorde de boneco de neve Pra isso a gente vai botar 472 bonecos de neve, velho E já tem, sei lá, uns 30 aqui, mano Velho, só que a gente não botando Sem parar Ajuda, calma Você não tá fazendo nada Como que copia, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá Eu tô spamando boneco de neve em tudo Isso aqui inteiro vai ficar torrado de boneco de neve, mano Mano, eu só quero ver, velho Depois de ficar todo pronto Cheio de boneco de neve pelo mapa, velho Eu tô pegando 3 bonecos de neve de uma vez, velho Eu nem sei se vai ser 400 Mas eu quero preencher o mapa todo com isso aqui Faz uma fileira reta com eles Aí copia tudo de uma vez, dane-se, velho Depois de muito, muito tempo Nós finalmente terminamos de botar os bonecos de neve Eu vi isso aqui, velho Tem muito boneco de neve Tem muito mais que 400 Eu tenho 100 de certeza Eu não vou contar isso aqui não Mas tem muito mais de 400 Tem boneco de neve gigante Boneco de neve pequeno E tem o casamento de boneco de neve logo ali É, então, eu acho que um gigante invadiu o casamento de boneco de neve Ah, não, cara O recorde de pesca mais distante de todos É de um cara que pesca um peixe a 155 metros de distância Então eu vou ter que quebrar esse recorde no Fortnite Tá, pra bater o recorde de pesca mais alto do mundo Eu achei essa poça aqui Eu vou ter que subir uma torre gigantesca Até o máximo de altura e pescar lá de cima Só que tem um problema gigante Eu vou falar ali pra vocês quando a gente chegar lá em cima Tá, bora subir aqui Tá, eu tô muito alto Definitivamente eu tô muito alto Só que eu acho que eu poderia subir um pouco mais Tá, agora com certeza eu tô o mais alto possível Pra bater esse recorde, velho Quando o peixe tá pronto pra ser pescado Aparece um negocinho Só que dessa distância Eu provavelmente não vou conseguir ver isso, cara A não ser que eu preste muita atenção E foi Nossa, eu consegui Eu consegui sim O peixe tá lá Ok, let's go Mais um recorde batido Tá, mano Eu tô falando baixo Porque são literalmente 1h20 da manhã E eu ainda tô tentando fazer isso aqui Só que tem um problema Quando eu não tava gravando Eu deixei o cubo cair E fez esse buraco aqui nele Então... É, eu acho que o sonho acabou Mas relaxa Porque tu pode clicar nesse vídeo aqui Que ficou muito bom E não se esquece de entrar no Discord da Surprise Que vai tá aqui na descrição E são...